Cerca de 140 indígenas que participaram da ocupação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, se reuniram agora há pouco com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e também com representantes de diversos ministérios para apresentar as reivindicações do grupo. A repórter Carolina Becker acompanhou esse encontro e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. 145 índios foram recebidos hoje pelo ministro Gilberto Carvalho, representante dos Ministérios do Planejamento e da Saúde. As lideranças indígenas foram ouvidas, além de representantes da FUNAI, da Associação Brasileira de Antropologia e da Organização Internacional do Trabalho. O ministro disse que quer manter o diálogo com os povos indígenas e reforçar o compromisso do governo de realizar a consulta com os índios e os povos ribeirinhos estabelecida pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Nós não vamos fazer nada naquela região do Tapajós sem fazer a consulta. Nós vamos fazer a consulta, se vocês concordarem com a consulta, do jeito mais certo, como diz a Constituição, do jeito que vocês falaram aqui. Essa consulta é muito importante, porque nessa consulta vocês podem reivindicar os direitos de vocês, vocês podem exigir os direitos de vocês. Segundo o ministro, o Ministério Público vai fiscalizar as ações e a consulta deve ser combinada em uma reunião na aldeia Mundurucu, no município de Jacareacanga, nos próximos 20 dias. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto